Com essa aqui no vídeo eu quero falar sobre a situação do Jair Ventura atualmente no comando Esmeraldino técnico de 43 anos que até esse momento fez três partidas à frente do time Esmeraldino sem vencer nenhuma, empatou na estreia contra o Palmeiras agora vem de duas derrotas consecutivas, tanto agora na última rodada contra o Havaí também diante a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil e nessa última coletiva de imprensa acabou ali respondendo de uma forma um pouquinho mais ardente se assim podemos dizer, uma pergunta ali feita pelo repórter falando sobre o Elvis ser o titular ele acabou falando que ele era o técnico, queria escalar, enfim, não vi nenhum tipo de maldade do treinador mas fato é que é um cara que já começa a ficar um pouquinho abalado no verdão até mesmo conversei com algumas fontes ligadas dentro do clube garantiram que a situação hoje do Jair Ventura é de dar tempo para o seu trabalho até mesmo porque hoje o Goiás não pode se dar esse luxo de ficar demitindo o treinador o problema do Goiás nunca foi técnico, é realmente a falta de dar continuidade e realmente definir um comandante logo no início do ano já cansei de falar isso aqui no nosso canal, inclusive no vídeo de ontem falei que o Jair Ventura praticamente só teve culpa de não ter começado o jogo de ontem uma forma que poderia, inclusive que já tinha demonstrado dar certo foi o único momento que o Goiás foi competitivo nesse campeonato brasileiro lá com o Jair Ventura quando colocou os três zagueiros até mesmo ali o Dieguinho na lateral direita que nem fez uma partida muito ruim, muito fraca o Dieguinho contra o Havaí mas na lateral direita tinha jogado bem contra o Palmeiras, contra o Red Bull Bragantino também então assim, cagou totalmente na escalação do time principalmente ao tirar esses três zagueiros não colocar o meio de campo um pouco mais ofensivo como é no caso do Elvis, que mesmo fora de forma acabou ajudando bastante no segundo tempo da rodada passada mas é um preço que se paga a direção do Goiás por não ter definido o seu técnico no começo do campeonato goiano já cansei de falar isso aqui também o Goiás com o Goianão que não vale nada o campeonato goiano é para preparar o time, enfim, jogadores da base ou algo nesse sentido o técnico já deveria ser definido lá no começo do ano foi deixando, deixando, empurrando com a barriga deixou ali inclusive o Glover Hamlin que depois acabou deixando, sendo desligado do elenco esmeraldino e trazendo aí o Jair Ventura já com o campeonato brasileiro em andamento um amadorismo total da direção do Goiás nesse ano de 2022 após o bom ano que o time esmeraldino fez lá em 2021 um time aparentemente bem organizadinho nesse ano infelizmente a bagunça volta a reinar dentro dos bastidores da série então mesmo o Jair Ventura atualmente nesse momento muito fraco com o time esmeraldino não deve ser demitido em relação a até mesmo se perder no próximo jogo contra o Atlético Mineiro acho que pelo menos há essa sequência de 8, 9 partidas até mesmo para ele conhecer os jogadores enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o técnico Jair Ventura que lembrando lá em 2020 também ele tinha, perdão, em 2021 tinha pegado a Chapecoense e perdeu ali, praticamente ficou os 11 primeiros jogos da competição na Série A sem vencer acabou que depois no final foi comandar a equipe do Juventude e escapou do rebaixamento quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito do treinador deve continuar do verdão, enfim buscar um outro nome disponível no mercado apesar que hoje é difícil a gente ver soluções mais práticas do que o próprio Jair Ventura a necessidade da Paixoto eu me disse Obrigado.